Oi, seus lindos! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão mal? Como é que vocês estão? Vocês maravilhosos! Eu estou muito bem, muito sumida, inclusive, né? Pra variar, né, gente? Nesse YouTube, eu só apareço nos shorts, nos vídeos curtos. E aqui mesmo, tá faltando, né? Eu tenho que voltar mais. Vocês querem mais? Me digam aí se vocês querem mais ou não, né? Mas pra variar, estou voltando hoje para o quê? Mostra minhas comprinhas da gente, que a gente gosta. A gente gosta de mostrar as comprinhas da Sheik. E aí eu vim aqui mostrar pra vocês tudo que eu comprei, que foram muitas coisas e, inclusive, muitas coisas bonitas, gente. Juro. Que coisa maravilhada! Foi uma das comprinhas mais lindas de todas. Sério. Ai, peraí que vai começar a fazer barulho aqui no meu computador. Mas enfim, bora pro que interessa, bora começar esse vídeo. Já deixa seu like, já compartilha o vídeo e já se inscreve aqui no canal, porque nós estamos chegando aos 800 reais. Eu tô muito feliz! Então se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Vamos começar, não sei nem com qual, porque tem tantas. Vamos começar com a que eu já tô no corpo. Que é essa brusinha aqui. E vem mais três. Gente, juro. Essas são... Eu já tinha visto uma galera falando dessas blusinhas. Acho que foi no TikTok. E aí ela falando, ai, que qualidade muito boa. E realmente, juro. Que qualidade maravilhosa. Tem de outras cores também, ó. Tem dessa... Vem essa amarelinha. Essa roxinha. Essa azul. E a verde. E, gente, eu amei muito. A qualidade é muito boa. Olha no corpo como é que fica. Tá no caceteiro aqui, mas olha aqui. Todas as blusinhas do corpo. Olha aqui. Não sei se vocês conseguem sentir e ver. Mas a malha é muito boa, gente. Eu não sei explicar essas coisas de tecido. Só sei explicar que é muito boa e muito macia, muito gostosa. Eu amei. Fica lindo no corpo. Super coladinho, assim. E tem de várias outras cores. Tem preta, branca. Tante coisa, não sei. Vem lá no site e eu pedi tamanho M. O próximo, ó. Vizinho, mas é maravilhoso. Eu já tinha pedido uma parecida, mas não ficou boa. Ficou muito apertada. Que é essa calça aqui, gente. Deixa eu colocar ela bonitinha pra vocês. Essa calça aqui. Que, meu Deus, eu já usei ela tanto. Chegou semana passada. Eu só uso ela. Mas confesso, gente. Vem com um cheiro muito ruim. Tá melhorando agora. Porque eu lavei e tal. Mas ainda tá meio ruinzinha. Mas, gente, maravilhosa. Ficou perfeita. Olha como ficou no corpo. Ficou muito maravilhosa. Do jeito que eu queria. Que não fique aquela coisa apertada. Ficou mais folgadinha. Ficou uma delícia. Ó, o... O... Como é que chama? Jesus Christ. Qualidade. A qualidade dessa calça é surreal. Nossa, super pesadona, assim. Uma qualidade muito boa mesmo. Juro. Muito boa. Recomendo essa calça, gente. O próximo que eu vou mostrar... Vou mostrar esse conjuntinho aqui pra vocês. Que é um conjuntinho de blusinha. Inclusive, eu queria muito um topzinho preto, assim, básico. Só um topzinho. Só que pedi G. Então ficou um pouquinho... É, um pouquinho grande aqui. E ficou um pouquinho folgado também. Esse short saia aqui. Que eu pedi esse shortzinho saia. Eu pedi G porque eu fico muito medo de ficar aqui em trem apertado e curto. Eu acho que ia ficar um pouquinho curto, talvez. Mas ficou folgadinho. Como vocês podem ver aqui na gravação. Ficou bonito e tal. Mas eu acho que eu queria tamanho M. Não sei se eu dou uma apertadinha. Se tem como apertar esse aqui. E a blusinha também. Vou ver o que eu faço. Mas amei. Super bonitinho. Eu só não gostei também muito do tecido. Achei bem fraquinho, assim. Tipo, o tecido... Porque você vê que aqui é elástico. Não sei. Tem uns que são mais bonitinhos. Mas esse aqui... Dá pro gasto. Dá pro gasto. Eu gostei. Gostei. Mas eu ainda queria um mais bonitinho pra sair, sabe? Próximo. É esse aqui, gente. Inclusive, ó. Desculpa. Esse aqui é um conjuntinho de academia. Só que eu tava usando. Então a calça não tá aqui. Tá lavando. Não faço a mesma ideia se tá lavando. Não sei onde que tá. E... Mas ela é linda. Vou mostrar o que eu tenho aqui pra vocês mostrando o corpo. Mas... Essa blusinha aqui. Vem essa blusinha aqui. Gente, maravilhosa. Vou poder treinar. Maravilhosa mesmo. Super gostosinha. Dá pra respirar o corpo, sabe? Não fica quentinho quente. Aí veio esse topzinho. Eu pedi também um G, gente. Porque eu fiquei com muito medo de ficar... Aquele trem muito apertado. Assim, pra academia. Não gosto. Aí o topzinho ficou um pouquinho empolgadinho. Mas tá bom. Não sei também. Eu não vou apertar isso aqui, né? Mas às vezes eu uso isso de top ou embaixo das blusas. Eu não sei o que eu faço. Aí veio esse shortinho. Que também ficou lindo demais. Eu tenho dificuldade de ir de shortinho pra academia. Gente, preciso parar com isso? Porque eu quero ir de shortinho pra academia. E veio a calça. Só que a calça não tá aqui. Mas, gente, a melhor calça tá cheia de todas. Porque é muito boa. Ainda não olhei se ela marca um pouquinho. Se na hora que eu abaixo, se ela fica transparente. Porque esses dias eu olhei pra minha perna. Eu achei que eu tava enxergando um pouco minha perna. Eu falei, hum... Mas eu sempre treino com a blusinha amarrada. Então eu não sei. Se dá pra parecer a minha bunda ou não. Mas ela é maravilhosa. Fica bonito. Vem até aqui quase. No corpo. Ela tem bastante a barriga. Então, assim... Do jeitinho que eu gosto. Eu amei. Amei muito. Esse aqui é doidão. Esse aqui é doidão. Eu quis comprar um conjuntinho meio doidão. Mas, enfim... Ainda achei meio difícil. Não sei se eu vou conseguir usar os dois juntos. Mas, enfim... Veio essa blusinha aqui. Que ela é toda transparente. Tem que colocar um top por baixo. E veio essa saiazinha aqui. Que a melhor coisa dela, gente... É que ela vem com um shortinho. Ela vem com um short. Então fica muito confortável. Só que, tipo... Você vai andando, velho. Esse trem vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Você sabe que você tá com short. Que você não vai ficar pelada. Mas, ninguém sabe que você tá com short lá embaixo. Então, o povo vai ficar olhando. Você vai falar... Pô, você tá pelada aí. Aí você levanta... Tô com short. Enfim. Mas, eu gostei muito. Ai, tô doido pra usar, tipo, num clip. Numa coisa mais assim. Sabe? Eu queria. Mas, os dois juntos... Não sei se eu consigo usar. Porque o top fica... Você vai andando também. O top vai subindo. Aí fica aquele trem muito curto. Com uma saia muito curta. Aí, eu não sei. Eu acho que eu fico me sentindo meio desconfortável. Próximo, próximo. É este aqui. Que tá de do avesso. Pera aí. É este vestido aqui. Coisa mais linda. Gente, esse vestido aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que vestido mais perfeito, cara. Não tem condição. Esse vestido... Eu tenho muita dificuldade de usar vestido colado, gente. Eu quero usar mais. Mas, eu tenho muita dificuldade. Só que esse vestido aqui, ele parece que modela o corpo. Fica uma coisa sem explicação, entendeu? Aí, tem uma fenda aqui do lado. Fica maior, assim, do ladinho. Ai. Vocês tão vendo aí, né? Olha, que perfeição. Próximo, próximo. É esta calça aqui. Eu tava doida numa calça assim. Só que veio de um jeito que eu não esperava, gente. Essa calça balão. Sabe essa calça balão aqui? Que fica a cintura abaixo. Olha o tamanho delas. Mas aí, você vai lá, aperta, né? E aí, fica mais acinturadinho e tal. E tem como você ajustar aqui embaixo também. Tem como ajustar aqui. Pra ficar mais... Mais curto, assim. Então, vai ficar mais apertadinho. E vem com o bolsinho aqui atrás também. Mas... Eu não sei ainda se eu conseguir usar. Tipo assim, não tô muito acostumada com essa calça. Mas ela é muito linda. Muito linda mesmo. Preciso começar a usar mais dela, inclusive. Quero mais blusinhas de... Que são maiorzinhas. Que tampar mais a barriga. Pra eu poder usar. Porque você é mais barriga. Eu ainda tenho essa insegurança. Mas ela é muito linda. Só que o tecido... Eu tava esperando que ia ser aquele tecido bem... Parecendo calça de escola, velho. Esqueci o nome da calça. Tectel. Não, tectel. Nem sei se é isso. Mas é uma calça mais... Tipo, diferente. Isso aqui tá parecendo mais um jeans, sabe? Porque é muito grossa. Mas é bonita. É mais chiquitinha, eu acho. Assim, pra sair e tal. Então, eu gostei. Vou mostrar mais uma calça. Porque essa calça também é maravilhosa. Eu já tenho duas calças de couro. Só que as duas eu não gostei. Uma ficou pega-frango. Ela é linda, mas ela ficou pega-frango. Aí eu não gosto muito de usar ela. Pega-frango, gente. Pra quem não sabe que tem gente que eu acho que não sabe. É quando fica, tipo, muito curta a barra. Fica muito curta aí. Você não consegue usar com salto. Bota nada. Que fica um trem horroroso. E a outra ficou meio... Tipo, ela entra, mas fica meio apertada. É uma coisa meio estranha. Eu não gostei também. Não gostei. E essa aqui ficou perfeita, gente. Do jeito que eu queria. É a calça mais perfeita de couro da vida. Da Shein, velho. Ficou, tipo, grande. Ficou longa. Ela é perfeita. Eu pedi esse tamanho M. Podia até ter pedido tamanho G pra ver se ficava um pouquinho mais longa. Mas eu não sei se ia ficar muito folgada. Só que ela é de elástico. Então, tipo, ficou perfeita no corpo. Ajusta certinho. Tem um bolsinho aqui na frente. Não tem bolsa atrás. Eu não gosto quando não tem bolsa atrás. Mas por essa calça, tudo bem. Aí tem esse bolsão aqui na frente. Tá bom? E amei demais. Muito linda. Muito linda. Tem uma peça de roupa aqui que é minha favorita. Eu vou deixar ela por último. Porque ela é melhor. Vou mostrar a minha bolsa. Enfim, já tô até usando, né? Porque já tá lotado de coisa aqui. Mas é essa bolsa aqui. Olha que coisa mais linda essa bolsa. O cheiro de bicho podre saiu. Ainda tá um pouquinho. Mas ela veio com um cheiro horroroso. Horroroso. Mas aí vem, ó. Com essa alcinha aqui. Você pode regular ela. Parece um cinto. Muito linda mesmo aqui dentro. Deixa eu mostrar minhas coisas aqui dentro. Pelo amor de Deus. Tô lotado de coisa aqui. Mas enfim. Ela cabe bastante coisa. Eu gostei muito. Que cabe muita coisa. E... Tava precisando de uma bolsa preta nova. Porque a minha já tá podra. Agora pra penúltima coisa. Pra eu mostrar depois a minha favorita. Porque isso aqui também é uma das minhas favoritas. Que é... Esta bota! Gente, olha isso! Sério. É maior do que a minha cabeça. Essa bota é perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Minha mãe achou que era uma louca. De estar com essa bota. Porque ela é muito grande. Mas, gente. Falando sério. A única coisa ruim dessa bota. É que você tem que enfiar o pé por aqui. Não tem... Não tem abertura. Não tem nada. Então, se eu enfiar esse aqui... É uma tristeza, tá? É muito difícil enfiar seu pé aqui. Tem que estar com meia. Porque eu tentei enfiar sem meia. Não entrava de jeito nenhum. Tem que entrar com uma meiazinha. Enfim. Já tô louca pra usar. Não sei se eu vou usar isso. Eu vou no show do Coldplay. Comprei o show do Coldplay. E aí eu vou. Aí eu não sei se eu vou usar essa botona. Ou se eu vou usar outra bota. Não sei. Mas, enfim. Se vocês querem o vlog do show do Coldplay, espero que vocês assistam até esse momento aqui. Pra poder me falar se vocês querem ou não. Porque eu acho que eu vou gravar. Mas é isso. Esse aqui é o tamanho 38, eu acho. Ah, no site tá escrito tamanho 40. Mas é o 38. Amei o que vocês acharam. Quero saber muito a opinião de vocês sobre essa bota. E o último. Que é a minha favorita. De todas. Que é. Simplesmente. E esse casaco, velho. Que que é isso aqui? Alguém me explica. Alguém me explica o que que é isso aqui? Porque... Não. Sem condição. Esse aqui eu vou provar pra vocês aqui. Porque... Fala sério. Peraí. Peraí. Olha isso, gente. Deixa eu mostrar mais isso pra vocês. Olha que coisa mais linda. Ela é toda de veludo aqui. Parece que elas vêm de motorcycle. De motoqueira. Coisa mais linda aqui atrás. Era a minha jaqueta dos sonhos. Toda torta. Era a minha jaqueta dos sonhos. Simplesmente. A jaqueta mais perfeita do mundo. Eu amo essa jaqueta. Minha jaqueta favorita. O que que vocês acharam? Gostaram? E é isso, gente. Vou me despedir de vocês com essa bagunça aqui atrás. O vídeo foi esse. Inclusive, tem cupom de desconto pra vocês. Que é esse que tá na tela. 15gabriela.br Então, usem e abusem desse cupom. Compre essas pecinhas. Gente, juro. Vale a pena. Todas. Todas valem a pena. Se você gostou de alguma, já coloca no seu carrinho. Porque perfeita. Estou... Estou aqui. Já quero usar todas. Já usei quase todas. Mas quero usar todas, todas, todas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. De compartilhar. De se inscrever aqui no canal. Que eu quero chegar a um milhão logo. Pra gente ganhar plaquinha. Pra poder fazer aqui alguma coisa aqui, ó. Na minha parede. Pra gente colocar as duas plaquinhas. Vai ser muito legal. E é isso, gente. Amo muito vocês. Muito obrigada por estarem aqui de sempre comigo. Seus perfeitos lindos. E até o próximo vídeo. Que pode ser que seja vlog do Coldplay. Vou tentar gravar pra vocês. Tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E tchau!